Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos aqui já com estas cegonhas prontas. Só dar agora já os últimos retoques que eu já estou aqui a dar só. O último retoque, no fim de eu as fazer, faço sempre uma passagem por elas. No fim de já ter tudo pronto, venho ver onde é que preciso dar mais uma pincelada de algum tom. E é isso que eu já estou a fazer. Para não empatar, vou fazer um vídeo mais rapidinho e para também mostrar o trabalho já pronto, praticamente. Para vocês terem uma ideia, temos aqui a cegonha e temos aqui o cegonho. Será assim. Agora é só ver onde é que há aqui uma cor que não é deles para tapar. E aproveitei, já estou a dar aqui já este último retoquezinho, mostrar para vocês as cegonhas. Vou aqui passar para vocês verem. Estão a ver a posição. Cada uma está numa posição diferente. Não vou mexer muito, isto é cimento, são peças de cimento. São peças de cimento, não dá para estar assim a mover lá muito bem. Mas, dá para vocês mais ou menos terem uma ideia. É que, isto aqui está tão cheio de bichos, tão cheio que já custa aqui um cheirinho. E pronto, podem se inscrever no meu canal para nos encontrarmos para a próxima. Fica bem, Deus vos abençoe. Eu vou continuar aqui com o meu trabalho. Está? Para o próximo vídeo eu quero buscar, tá? Tchau, tchau.